O governador Amazonino Mendes recebeu críticas depois que falou da intenção em reajustar os salários dos secretários. A declaração pegou mal. Quem ganha um salário mínimo se revoltou. Eu acho um absurdo. Por quê? Pelo fato do salário mínimo ser muito pouco. E como revolta, é difícil entender a situação, né? Nós aqui recebendo o salário e lá ele ainda faz o que faz, né? Difícil. Para este cientista político, não é momento de reajuste. Não é oportuno porque o governador foi eleito para um exercício de 14 meses para arrumar a casa. E não me parece que arrumação de casa significa majorar seus próprios salários ou dos seus auxiliares. Eu acho que o mais interessante desse momento, em função da crise, é o governo organizar as finanças para que talvez, no próximo mandato, seja discutido, inclusive com a sociedade, a majoração do salário dos seus secretariados. Na última quinta-feira, o governador disse que tem intenção de reajustar o salário dos secretários, que hoje ganham 13 mil reais por mês cada um. A justificativa de Amazonino Mendes foi evitar a corrupção. O motivo é até compreensível, segundo esse cientista político. O que se tem que mudar nesse país, na verdade, é a cultura de gestão pública, que tem que estar voltada para o interesse público, de fato, não para os interesses privados, para acabar com a corrupção. A declaração de Amazonino Mendes foi dada durante o balanço dos 100 dias de trabalho, depois que ele foi questionado sobre as eleições deste ano. O Amazonino fica no cargo até dezembro. Ele não deixou claro se vai disputar a reeleição. O governo tem feito auditorias em todas as secretarias de governo, para evitar desvio de dinheiro público. Cinco ex-secretários do Estado continuam presos, acusados de participar de um esquema que desviou milhões de reais da saúde. O ex-governador José Melo e a esposa dele, Edilene de Oliveira, também continuam presos. Um pedido de habeas corpus ainda vai ser avaliado. E o comércio de Manaus já se prepara para o carnaval. São as fantasias e artigos carnavalescos que prometem inovar os bailes, blocos e desfiles da capital. Pelo centro da capital, a busca pela fantasia perfeita é grande. Odalística, Cleópatra, acessórios variados e quase sem fim. Solange participa de um baile na cidade há quatro anos. Ela e um grupo de 20 amigos desembolsam um bom dinheiro para brincar neste carnaval. Ela vai de pirata e gastou pelo menos 200 reais. Como é que fica a escolha da fantasia? Bom, depende do que eu saí nos anos anteriores. Nesse ano, especificamente, eu decidi por pirata. Esta loja investe na personalização das fantasias, com corte, pedras, brilho. A expectativa é que as vendas superem 12% o carnaval do ano passado. Aqui o cliente escolhe a cor de pena do adereço de cabeça, escolhe os acessórios que ele quer, ele compra esses produtos e nós fazemos o arranjo, a fantasia do jeito que ele quer. Para esse pernambucano, o carnaval é todo dia. O frevo foi o tema escolhido por ele. A peruca colorida é o acessório que não pode faltar. Eu mesmo faço, que é feita de jornal, a máscara do Papangu, e boto essa peruca, cobre o rosto todinho, e a roupa toda afogada, a roupa está até ali na bolsa, e me divirto sozinho. Porque minha esposa não gosta muito de minha filha, ela brinca, mas não aguenta muito o rojão, eu que vou sozinho. Nessa época do ano, o que se destaca é o diferente. Fantasias, acessórios, tudo para comemorar o carnaval. Aumentando assim, o lucro em até 60% para os lojistas. Nós, três meses antes, começamos a comprar. Primeiro andar, lotado de fantasia e adereço, né? É desconto para todo lado. Esse diretor de carnaval é responsável por 3 mil componentes de uma escola de samba em Manaus. Para ele, além do preço, a qualidade dos artigos conta pontos para a avenida. Quando eu estava no ensaio, mas hoje eu já cheguei aqui nos 108 horas da manhã já para comprar material. Quem faz aniversário em fevereiro, comemora duas vezes. E esse rapaz vai ajudar na ornamentação da festa da prima dele. E gastou em média 300 reais. Isso, a gente está aproveitando aí a época de carnaval, comemorar aniversário da minha prima, né? E aproveitar que nessa época a gente pode aproveitar, né? Não fica preso só em alguma coisa. Carnaval é colorido, é alegria. Então tem várias oportunidades que dá para a gente investir legal. Mas o carnaval não é bom só para o folião. É época também de gerar empregos. Esta loja, na Henrique Martins, abriu vagas para funcionários e segundos empresários. O importante é que todo mundo saia ganhando. O empregador inovador, o vendedor e, principalmente, o folião. E os ensaios da banda do Bolevar estão a todo vapor. Este ano, a banda faz uma homenagem ao tradicional prédio da Faculdade de Direito da UFAM, conhecido como Jaqueira. E quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Olá, Márcia! Dia 4 de fevereiro é realizada uma das mais tradicionais bandas aqui da cidade, a banda do Bolevar. Este ano vem com a 31ª edição, com o tema Abre Duas Portas, Jaqueira Querida. Este é o tema que eles trazem este ano, além de ser uma homenagem ao prédio da UFAM, o prédio de Direito. O tema quer chamar a atenção das autoridades, pois o prédio precisa de restauro. Quem vai falar melhor para a gente aqui sobre a banda do Bolevar é o Luiz Cláudio, ele que é um dos organizadores. Luiz, fala para a gente. A partir de hoje, durante todos os sábados, vai ter o ensaio aqui da banda do Bolevar. Ah, está todo mundo no feeling aqui do carnaval já, do Bolevar, bateria ensaiando, no ritmo do carnaval. Olha só que bacana! Todos os sábados, a partir das 5 da tarde e no dia 28 de janeiro, é o esquenta. É um esquenta de luxo, porque no esquenta da banda são 50 mil pessoas. E no dia da banda, no domingo seguinte, domingo marco de carnaval, no dia 4 de fevereiro, são 150 mil pessoas esperadas. Eu faço convite para quem está em casa assistindo o jornal, para virem e acompanharem a banda e os ensaios do Bolevar. Olha, venham prestigiar a cultura de Manaus, do Amazonas, e esse ano a banda do Bolevar homenageia o conhecimento, a cultura, a Universidade de Manaus. E o prédio que simboliza tudo isso precisa de restauro. E que a banda do Bolevar possa servir como catalisador e que possa acelerar o processo de restauro do prédio da Faculdade de Direito do Amazonas. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Olha só, é a TV em Tempo, já em clima de carnaval, aqui na banda do Bolevar. Esse é só o ensaio. Eu volto com você no sul de Márcia. Muito obrigada, Bruno. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar as nossas reportagens e o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho